Obrigado ao pessoal do Diário da Cidade que está ligado com a gente, o jornal que traz as informações locais. Jornal dos Bairros também, lá o Carlos Bittencourt, o Marcos Espíndola, Diário da Cidade, Walter Vann, o Chagas, a Nossa Maria do Carmo, obrigado pela sua atenção, estão ligados com a gente. O Arnaldo Schmidt, ex-prefeito de Itajaí, Arnaldo Schmidt Jr., esteve ontem tomando posse em Florianópolis na presidência do BESC, do BADESC, Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Nossa equipe de reportagens de Florianópolis esteve no local e fez matéria sobre Arnaldo Schmidt Jr. sendo empoçado na presidência do BADESC. A matéria. A posse foi bastante prestigiada. Estiveram presentes o governador Paulo Alfonso Vieira, o vice José Augusto Rilce, empresários e diretores de instituições financeiras. O novo presidente do BADESC, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, é o ex-prefeito de Itajaí, Arnaldo Schmidt. Em discurso, ele destacou que tem à frente uma missão importante de promover financiamentos para os diversos setores da economia do Estado. Para isso que existe o banco, para dar financiamento para aqueles setores de atividade que o planejamento do Estado achar mais conveniente. Para equilibrar as regiões, para desenvolver, então, cerâmica, têxtil, calçados. Obrigado.